Quando Luiz ensinou Percevejo e escolheu como tema chave o poema O Amor, que termina com essa letra maravilhosa que o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. Bom, Percevejo estreou em 1981, aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Dulcina. Mas isso foi o, quer dizer, a estreia foi o fim do processo da criação, que começou muito tempo antes. Começou em 79, se bem que é um projeto que eu tinha desde, quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu conheci a peça. Porque é o seguinte, o espetáculo que a gente fez, o trabalho todo nosso, não era só fazer a peça. Não era só a peça, porque o teatro do Mayakovsky, de uma certa forma, é um teatro assim, meio datado, historicamente, politicamente, sei lá. Quer dizer, em primeiro lugar, a gente reuniu todo o material que a gente conseguiu dele relacionado ao teatro e também à poesia, em outras línguas, né? Porque em língua portuguesa tem pouca coisa do Mayakovsky, né? Quer dizer, tem as excelentes traduções do Haroldo, do Augusto de Campos e do Boris Nademan, mas não tem mais nada que isso, né? Então a gente jogou fora 50% da peça e para compensar esses 50% que a gente tirou, nós pegamos 50% de outros trabalhos do Mayakovsky. Porque a vida do Mayakovsky é uma coisa tão... a vida é obra dele, são tão juntas, sabe? É uma coisa tão... quer dizer, é tão forte essa ligação, sabe, que não dá para separar. Eu percebo, de uma certa forma, é um pouco a história do Mayakovsky. A fidelidade não é a transposição pura e simples, sabe, de fazer como era. Entendeu? Inclusive o Mayakovsky pede para a obra dele ser modificada, né? No prefácio da peça Mistério Bufo, ele diz que as pessoas do futuro que forem montar essa peça, elas devem... elas têm que mudar, elas têm que mexer no conteúdo, têm que tornar aquilo atual. Quer dizer, porque o trabalho do Mayakovsky é um trabalho que fala do tempo presente, que é um mundo muito amplo. É o mundo do cinema, é o mundo do teatro, é o mundo do circo, é o da propaganda política, é o do teatro de agite próprio, é... é tudo isso, né? O teatro dele. Então a fidelidade a ele é mostrar o Mayakovsky inteiro. O espetáculo nosso, assim, era uma espécie de uma utopia da revolução. De uma revolução. Entendeu? Uma revolução que morreu no começo, depois ela se congelou, depois ela descongelou, ressuscitou no final. Então no nosso tempo a coisa principal acho que era essa. Tá além da poesia, né? Que tá além de tudo isso que a gente tá falando. Essa coisa pra você ver já é aquela coisa ambígua, aquela faca de dois gumes, né? Quer dizer, para os russos lá é o pequeno burguês. É o... que o dia todo zoológico, né? O papel que eu fazia, inclusive, né? No espetáculo, ele fala que são dois, né? Os inimigos da sociedade, sei lá como era aquilo. Ele fala que um é o filisteu vulgares, filisteus vulgares e o percevejos normais, né? O percevejos normais, depois de sugar o sangue de um homem, né? Ele cai em cima da cama com a barriga pra cima. E o filisteu vulgares, depois de sugar o sangue de toda a humanidade, ele também cai na cama com a barriga pra cima. Que essa que é a diferença dos dois. Um suga o sangue de uma pessoa e o outro da humanidade toda, né? No tempo do Maia Cosa e tal, o percevejo já era o pequeno burguês. Agora, pra nós, não. Pra nós era um... sei lá o quê, entendeu? Era uma coisa misteriosa. Era o próprio Maia Cosa, sabe? O companheiro da solidão dele, né? Pois é, quer dizer, o Caetano, pro nosso espetáculo, ele foi fundamental. Porque, assim como o Alça de Andrade, ele tá o correspondente do Maia Cosa, do Teatro Maia Cosa aqui no Brasil, o Caetano é, em termos de música. O Caetano é... ele tem esse lado futurista também. Cubo futurista, construtivista do Maia Cosa, né? Porque o Maia Cosa não é uma coisa só. O Maia Cosa é futurista, é cubo futurista, é construtivista, é suprematista, sei lá. O Maia Cosa é tudo isso, né? Então, esse lado de humor do Maia Cosa é muito... O Maia Cosa é um cara engraçado, muito engraçado. Você morre de rir com ele, entendeu? E agora que tá aparecendo isso, né? Porque durante anos e anos e anos, né, o Maia Cosa que vinha é aquele coecão, aquele cara chato do Partido Comunista, falando aquelas verdades eternas, né? Mas não é só isso, não. O Maia Cosa que é um carro. E o Pai seja pelo menos o universo E a mão Seja no mínimo a terra Até... E a mão Quando é que foi por mim, O que é isso?